Caiu o déficit habitacional no Brasil entre 2007 e 2012. Isso significa que quase 350 mil famílias deixaram de morar em habitações precárias, em locais onde o valor do aluguel é excessivo ou em casas onde vivem outras famílias. O dado faz parte de uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo considera as informações coletadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2012 Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o déficit habitacional era de 10% em 2007 e passou para 8,53% em 2012. Isso significa que quase 350 mil famílias se mudaram ou melhoraram as condições do domicílio. Quatro situações caracterizam o déficit habitacional. Moradias precárias, famílias que vivem por necessidade na mesma casa com outras famílias, residências com mais de três habitantes por cômodo e famílias que comprometem mais de 30% da renda com o aluguel. Pesquisas como esta baseiam o desenvolvimento de programas habitacionais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, que beneficia especialmente famílias de baixa renda. Desde a criação do programa, em 2009, foram construídas 1 milhão e 400 mil casas e mais de 2 milhões de unidades habitacionais foram contratados. A meta é que até o final deste ano sejam contratadas outras 750 mil casas. A expectativa dos pesquisadores do IPEA é de que o Minha Casa Minha Vida impulsione a redução do déficit habitacional. Se eu pegar o principal programa do governo hoje, Minha Casa Minha Vida, eu tenho muitas unidades ainda para serem entregues. Então, consequentemente, algumas pessoas já receberam a moradia, mas um percentual grande também não recebeu, porque o programa está em execução. Então, como está em execução, a gente observa que, num curto espaço de tempo, um percentual grande de famílias vão receber a sua casa.